Está no ar a Assembleia em Foco desta sexta-feira, dia 24 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Um convênio firmado entre a Escola do Legislativo Piauiense, professor Wilson Brandão, e a Faculdade Sesvale, vai facilitar o ingresso de servidores da Assembleia Legislativa e seus dependentes no ensino superior. Representantes da Escola do Legislativo e da Instituição de Ensino Superior Sesvale foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Na ocasião, foi firmada mais uma parceria. Desta vez, servidores efetivos, dependentes e comissionados terão a oportunidade de cursar o ensino superior na instituição, com desconto de 50% nas mensalidades. Firmar uma parceria com a Assembleia Legislativa do Piauí, uma instituição de credibilidade e de muita força no estado do Piauí, para o Sesvale é um motivo de satisfação. Significa que a aproximação entre as duas instituições e ainda mais a expansão dos serviços educacionais no Piauí. Foi isso que com essa parceria e esse convênio, agora os funcionários, servidores da Assembleia e seus dependentes terão a oportunidade de estudar no Sesvale com bolsas de até 50% de desconto. E isso facilitará o ingresso deles no ensino superior, bem como em pós-graduações. Os interessados poderão se inscrever nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, nos turnos da manhã, tarde e noite. Para o presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Piauí, a parceria representa ainda uma oportunidade de melhoria salarial aos servidores. Uma faculdade que tem uma excelente estrutura ali no Riverside Shopping, tem um andar quase todo a serviço da Sesvale, estacionamento. E acima de tudo, que isso vai gerar conhecimento e qualificação para os servidores da Assembleia. Qualificação essa que vai ter efeito nos contra-cheques dos servidores, porque no nosso plano de cargos e salário, o servidor que tem um curso superior, ele tem uma melhoria no salário, no contra-cheque, que tem uma pós-graduação, ele tem outra melhoria no contra-cheque. Então, não é só conhecimento, é também qualificação para os servidores da Assembleia. Então, a gente fica muito feliz. Com muita satisfação que fechamos essa parceria com a Sesvale, uma entidade que tem 36 anos de serviço prestado à educação piauiense, e a Assembleia Legislativa, mais uma vez, traz para dentro do seu instituto, da sua casa, essa parceria que vai melhorar cada vez mais a educação dos nossos funcionários e também dos seus dependentes. O convênio já está firmado, então, os funcionários que tiverem interesse, podem procurar diretamente a Sesvale e terá esse benefício. A Sesvale está com um stand, ofertando os custos para os funcionários. A deputada Tereza Brito, do PV, apresentou requerimentos solicitando novos equipamentos para o hospital veterinário. O hospital veterinário, o único que tem no Piauí, que é da Universidade Federal, é um hospital muito organizado, é um hospital limpo, é um hospital que tem uma equipe maravilhosa. É um hospital que você chega nele e você gostaria que os hospitais públicos, por exemplo, para os humanos fossem iguais. O que é que precisa? Algumas tecnologias novas para dar mais condições de atendimento aos animais, bem como também aos estudantes, que é um hospital escola da Universidade Federal. E nós fizemos o requerimento solicitando que o reitor possa adquirir esses equipamentos. Vamos acompanhar os novos dados sobre Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, foram notificados no Estado 318.815 casos confirmados de Covid-19, totalizando 6.995 mortes, 246.068 casos descartados e 311.633 recuperados. Para acompanhar mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual, acompanhe a TV Assembleia no sinal digital canal 16.1 e também na SQHD pelo canal 316.1. Estamos disponíveis na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.